Oh, carai, belo toque. Nó, quer ver a mágica? Mostra o pau, ó. Ai! Nossa! Pega! Pega a mágica! Caralho, véi, que isso? Nossa, que porrada! É, não é que eu falei, já clipei já. Que porra! Fake, fake, fake! Que isso, viado! Até rei meu flip aqui no fake, meu Deus!